E atenção, senhoras e senhores. Dentro de mais alguns minutinhos, nós vamos conhecer a nova dupla campeã brasileira de patinação artística. Nossos jurados estão terminando de contabilizar os pontos e daqui a pouquinho a gente vai ter o resultado. Até já. Esse cara quer que eu tenha um troço no coração, né? Se eu infartar aqui, vocês fazem uma sessão espírita pra me contar quem foi que ganhou. Tá nervoso, amor? Duas vezes, né? Queria saber como é que tá o jogo dos Vikings. Nossa, foi tanta correria que até esqueci. Tomara que eles ganhem, tomara, tomara. Não, 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 não. Ai, ai, que nervoso, né? Esse resultado que não sai de jeito nenhum. Eu acho que colocaram o Rodrigo pra contar os pontos. É por isso que eu gosto de campeonatos de videogames, porque o resultado sai ali na tela, papo. Sabe o que eu acho? Que a Cris e o Bernardo vão ganhar. Pô, também, eu acho que... Aliás, eles mandaram bem pra caramba. Eu sabia que o Bernardo tinha manha. Eu também acho que a Cris e o Bernardo que vão ganhar. Se bem que a primeira dupla que se apresentou mandou bem pra caramba, né? É verdade, ou vai ser essa primeira dupla ou o Bernardo e o Cristian. Um ganha, o outro samba, né, Bernardo? Gente, falar em samba e o trabalho do livramento, hein? Bonita, você trabalha aí, eu vou sambar e vou sambar feio, meu irmão. Ah, só você? Só você e todo mundo, né? Porque a gente é ruim sozinho em dupla, então vai ser um desastre quadrado. Não, peraí, peraí. E se a gente se apresentasse em grupo? Sabe o que é uma boa ideia? Que assim dá uma diluída no mico, sapá. É, é, é. E a Rita, ela podia ser porta-bandeira, e o JPEG podia ser, assim, o Mestre Sala, eu podia ser a Baiana, e você, você podia ser o Rei Momo. Rei Momo? Que brincadeira pra minha cara, Juliana, sua emo doida! Ô, Juju, eu ainda não entendi exatamente a vantagem dessa maluquice, entendeu? Não, porque assim, se a gente se apresenta em grupo, a gente não precisa necessariamente sambar, né? A gente vai lá, dá uma evoluída, cumprimenta a galera que tá assistindo, e pronto, tudo resolvido. Ó, acho ótimo, acho ótimo mesmo. Olha, eu também. Inclusive, a gente podia chamar de leve o Rodrigo, assim, que samba de verdade, pra ser o nosso passista, né? Boa, JPEG, boa, boa. E a escola podia se chamar Escola de Samba Unidos do Primeira Opção. Não, fraco o nome. Ó, prefiro, Estação Primeira do Primeira Opção. Primeira do Primeiro, mais íntimos, ó. Ótimo, tão feito. Vamos lá procurar ele? Será que ele vai aceitar? Se ele não aceitar, a gente convence ele. A força. Vamos lá procurar ele. É só colar aqui, ó. Dá uma segurada. E não tem erro. Vai dar tudo certo, tá vendo? Tudo certo. Pera aí. Ih, cruca! Eu colei minha boca, gente. Minha mão também. Até quem sim a gente achou, hein, Rodrigo Chirrinho? Então, a gente tem um propósito incrível pra se fazer. A gente tá pensando em fazer uma escola de samba pra aquele trabalho do livramento? Aí a gente pensou de chamar pra ser nosso passista. Você topa? Não. Vai deixar a gente sozinha, roubada, pô? Pô, é, Rodrigo? Divide seu talento aí com seus amigos que não tem samba no pé que nem você, ô Globeleza. Ai, já sei o que houve. Você ficou traumatizada com aquela cocavelada que eu te dei na aula de samba, né, Rodrigo? Uhum, hum, hum. Ai... Ué, gente, o que é isso? Eu tinha certeza que ele ia aceitar. O que deu nele? Ele embirutou de vez, foi isso? Não tenta entender o cérebro do Rodrigo. É que nem você procurar suquinho de goiaba no deserto do Atacama. Você não vai achar nada. E atenção, senhoras e senhores. Já temos aqui o resultado do 7º Campeonato Brasileiro de Patinação Artística. E agora sim. Agora eu tenho o prazer de apresentar pra vocês os novos Campeões Brasileiros de Patinação Artística deste ano. E eles são... Ai, que nervoso! Esses caras ficaram rolando, vão ficar com o papel da mão dele. Fernando Oliveira e Cristiano Araújo! Parabéns. Parabéns, Fernando. Vocês querem falar alguma coisa? Não. Eu quero fazer uma coisa. Ah! O que é que significa isso, hein, Cris? Significa que eu estou assumindo o nosso namoro pra todo mundo.